Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu vou falar sobre o trailer de Godzilla vs. Kong, que já está entre nós e a pancadaria entre esses dois monstros clássicos do cinema, logo vai chegar nas telas do cinema e do HBO Max. E tem algo bastante revelador e incrível nesse trailer, que é a presença do Mechagodzilla. Sim galera, ele mesmo, aquele monstro gigantesco de metal, que começou como ameaça alienígena no clássico Godzilla vs. Mechagodzilla, lá da década de 70, e eu vi claras referências nesse trailer, eu vou falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. O que deu a entender nesse trailer é que Godzilla não é mais aquele defensor da Terra que nós conhecemos. Ele aparece destruindo tudo e sendo apresentado como uma grande ameaça ao nosso planeta. E é então que aparece o Kong capturado, e eles devem usar o Kong contra o Godzilla. E o que me chamou bastante a atenção desse trailer é que em alguns momentos nós temos a presença de um Godzilla um pouco diferente, me parece um Godzilla de metal. E na mitologia do personagem nós temos o Mechagodzilla, que foi criado em 1974, se não me engano, como uma ameaça alienígena que queria dominar a Terra. Só que ele apareceu a primeira vez exatamente como o próprio Godzilla. Ninguém sabia que ele era de metal por dentro. Então os japoneses acharam que era o Godzilla que estava destruindo tudo, sendo que na verdade era um Godzilla alienígena de metal. E eu acho que isso pode acontecer nesse filme. Talvez esse Godzilla descontrolado não seja o defensor da Terra, seja sim o nosso Godzilla alienígena. E ao mesmo tempo nós temos uma segunda versão do Mechagodzilla que foi apresentado como um plano de contenção para o próprio Godzilla. Ou seja, se o Godzilla saísse do controle, eles colocariam aquele robô gigantesco para contê-lo. E ele seria realmente a defesa do Japão contra o Godzilla. E aqui ele pode ser também uma defesa mundial. Mas eu acho que não, porque ele aparece atacando as pessoas. Só que eu fico mais com a primeira opção. Eu acho que esse Mechagodzilla é realmente maligno. Porque nessa cena, preste atenção nesse frame, parece que aqui é o Mechagodzilla. Olha só os detalhes todos quadrados ali e tal. Então me parece que é realmente o Mechagodzilla e ele está destruindo a cidade. E será que antes deles descobrirem o Mechagodzilla, será que o Kong não vai atacar o Godzilla original? E então no meio do filme, lá no ato final, eles vão descobrirem que realmente existe uma terceira ameaça, que não é nem o Kong nem o Godzilla e seria o Mechagodzilla, talvez de uma origem alienígena. Ou também poderia existir o Mechagodzilla como uma defesa. Ele poderia ter sido hackeado por alguma célula terrorista, alguma coisa assim. Mas esse trailer me empolgou bastante e eu quero ver demais essa pancadaria desses monstros aí. E eu fiquei mais empolgado ainda com essas referências ao Mechagodzilla, porque aí a coisa se torna muito maior. Olha só que maravilhoso! Mas e aí, quem vence essa batalha? Kong ou Godzilla? Ou será que o Mechagodzilla vai ser o responsável por fazer os dois pararem de brigar e eles trabalharem juntos para enfrentar esse gigantesco monstro de metal extremamente poderoso? Deixe aqui nos comentários. Assim que tivermos mais novidades de Godzilla vs Kong, eu trago aqui para vocês. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!